Mata o silêncio dos mares Acordeou na voz trocada E a mão campeira do negro Passeando a veludada Nos botões chora segredos Que ele juntou pelas estradas Quando o negro abre essa gaita Abre o livro das tuas vidas Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Quando o pai que foi caiteiro Dessa vida se ausentou O negro piado solitário Tal como pedra rolou E se fez homem proseando Com a gaita que o pai deixou E a gaita se fez paul Para calços e canções Do negro que passa a vida Mastigando solidois E vai seguindo recordos Por estradas e galpões Quando o negro abre essa gaita Quando o negro abre essa gaita Abre o livro da sua vida Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Abre o livro da sua vida Abre o livro da sua vida E vai seguindo recordos Com a gaita que o negro abre essa gaita Abre o livro da sua vida Quando o negro abre essa gaita Para a gaita se faz A gaita que o negro abre essa gaita